Eu não acredito que tem alguém fazendo obras. Logo hoje que a gente decidiu gravar, tem alguém fazendo obras. Não pode falar palavrão. Olá pessoal, você daí e eu daqui. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre como é realmente morar em Portugal. Estamos agora no nosso primeiro vídeo da Semana de Portugal e eu tô super ansiosa pra compartilhar com vocês essa semana incrível, cheia de conteúdo, de, digamos assim, tudo que você precisa saber antes de vir morar em Portugal. Então, eu gostaria de começar com esse conteúdo que vai dar uma ideia mais geral e ampla pra vocês do que é morar aqui. E eu vou estar trazendo pra vocês semelhanças e diferenças entre Brasil e Portugal. E aí você chega aqui e não fica surpreso, tá gata? Ou gata? Então vamos lá pras diferenças entre Brasil e Portugal. Eu não vou falar só o óbvio nesse vídeo, mas também tem algumas coisas que são óbvias. Aqui se vive bem com pouco. Nós temos qualidade de vida. Isso é muito falado aí no Brasil, que as pessoas vêm pra Portugal procurar qualidade de vida. E é muita verdade, gente. É que com pouco dinheiro você consegue ter o que você precisa de básico, assim, pra sua vida, sem ter que passar necessidade, nada do tipo. Quando a gente vai almoçar ou jantar, nossa entrada no Brasil é farofa com vinagrete. Aqui é pão e sopa. Ah, e a verdade é a história do Moroá da Padaria. Os portugueses realmente fazem pão muito bom. Os transportes públicos funcionam, o que é incrível, porque aí no Brasil podem até funcionar, mas não é a melhor coisa pra você escolher. Se tiver como escolher de Uber ou de ônibus, você vai sempre escolher ir de Uber, porque é ônibus. Ou é muito lotado, ou então demora muito pra parar, porque tá sempre muita gente, depois não consegue parar, você não consegue entrar. Enfim, tem várias dificuldades, e aqui funciona muito bem. Quando você vai cumprimentar alguém em Portugal, você dá dois beijinhos, e não só um. Isso é bem confuso no início, mas depois acostuma. Não há violência. Isso é relativo, porque eu tô falando da cidade onde eu moro, que é Braga, e aqui não há praticamente violência nenhuma, comparadamente com o Brasil. É claro que existem locais um pouco mais perigosos que os outros, tem psicopatas e gente louca em todo lugar do mundo, mas o nível de violência aqui é quase nulo, gente. Eu ando três homens com celular, numa rua escura, e não tenho medo, assim. Claro que você fica sempre atento, até porque eu sou brasileira, eu tenho esse costume de ficar atento. Atenta. Oh, mãe! A boca. Mas não é uma... Mô, para! Mas não é uma coisa que me preocupa, e é uma coisa que é muito bom você sair de casa, sem ter aquele medo e aquele nervoso, que você pode ser assaltado, e pode acontecer alguma coisa com você e com sua família. E aqui eu não sinto isso, ninguém que eu conheço sente isso aqui. A cidade é limpa e bem cuidada. Eu adoro viver numa cidade onde tudo é lindo, e você olha e você fica... Meu Deus, tudo é cenário de foto. E é verdade, Braga, que é onde eu vivo, é muito assim. Tem flores por todo lugar, eles cuidam, assim, da cidade mesmo, sabe? Se você for no centro, tem todo um paisagismo que é feito, com cuidado pra não ter lixo no chão, é tudo sempre lindo. E isso me encanta. A saúde pública é boa, embora às vezes demore, mas nunca se compara com o SUS no Brasil. Então, você que vai ter a saúde pública boa, existem também taxas moderadoras, você só não paga essas taxas se for desempregado, ou menor de idade, se eu não me engano. Mas, tipo, 5 euros uma consulta, coisa assim. E é um dinheiro que vale super a pena pagar, porque você vai estar pagando por uma coisa de qualidade. Só paga quem tem condições, no caso, né? Se você não estiver desempregado, no caso. E você vai ter uma saúde de qualidade. Embora, se você precisar marcar um consulto no hospital mesmo, sem ser nas clínicas, normalmente vai demorar um pouco, porque é um pouco mais lotado. Mas nada que, se você tiver uma urgência, não vai conseguir solucionar. Se você tiver uma emergência, você vai pro hospital, você vai ser atendida, naquele mesmo dia eu vou resolver outro problema. Eu acho incrível isso. Você não precisa de um plano de saúde aqui. Uma despesa a menos. A educação pública é boa. Eu sempre estudei em escolas particulares no Brasil a minha vida toda. Inclusive, quando fui pra Inglaterra, com esse pensamento, fui pra uma escola particular na Inglaterra também. Que hoje em dia eu não sei se eu faria. Mas aqui em Portugal, eu estudei em uma escola pública, no meu ensino secundário. E era um ensino que era muito melhor do que a escola particular que eu tinha no Brasil. Gente, parecia uma universidade, aquilo. Era enorme, era lindo, era tão organizado. E eu fiquei encantada com isso. Então, sim, funciona muito bem. As pessoas recebem salários relativamente equilitários. Então, basicamente, aqui os salários não variam muito. Como daria no Brasil, você pode ganhar 900 reais ou então 900 mil. No Brasil é assim, gente. Tem gente que ganha milhões mesmo e tem gente que ganha muito, muito pouco. Aqui os salários variam entre uns 500 euros e uns 3 mil euros. É claro que existem exceções de pessoas que ganham muito mais do que isso. Eu tô falando de dinheiro limpo, já descontando impostos, porque aqui descontam-se muito impostos. Mas, é claro que existem pessoas que ganham mais do que 3 mil euros e etc. Mas são raros os casos. E a maioria da população que tá aqui ganha entre 500 euros, que é o salário mínimo, e uns 3 mil euros. Então, é relativamente parecido os ganhos das pessoas. Embora, com 3 mil euros você consiga fazer muita, muita coisa em Portugal mesmo. Viver mesmo muito bem. Eu acho isso também uma curiosidade que muita gente não sabe sobre Portugal. Ainda existe sim preconceito com os brasileiros aqui. Embora diminua cada dia mais. Isso acontece porque os brasileiros, principalmente as brasileiras que vieram pra cá na década de 90, mais ou menos, vieram com um intuito muito diferente das que estão vindo agora. Então, as pessoas mais velhas, principalmente aqui em Portugal, ainda podem vir a ter um pensamento negativo em relação a gente. Eu, particularmente, nunca sofri nenhum preconceito, nem minha mãe, nem ninguém da minha família. Mas, colegas meus já sofreram e não são preconceitos que você vai... Meu Deus! Mas são piedinhas, são coisinhas que te fazem sentir mal. Então, embora esteja diminuindo a cada dia mais, é importante que vocês venham preparados. Pode sim acontecer. Ah, e principalmente em cidades grandes, tá, gente? Como é óbvio, eu moro em uma cidade que tem 130 e poucos mil habitantes, Lisboa tem 500 mil, a muito maior é capaz que tenha mais casos desse em Lisboa do que em Braco. Aqui no terceiro ano do ensino médio, o que é o 12º ano aqui, a gente tem bem menos horas-aulas do que nos outros anos, o que é bem diferente do Brasil, que lá no terceiro ano a gente tem muitas mais disciplinas e muitas mais horas-aulas. Aqui não, é o contrário, porque eles partem do princípio que a gente tem que ter mais tempo pra estudar em casa pros exames nacionais. Eu adoro isso, porque eu realmente tive bem mais tempo pra estudar em casa e os adolescentes podem ser adolescentes, sabe? A gente pode ter o direito de ter uma vida como adolescente e poder passear e poder viver e não só viver pra o Enem como acontece no Brasil que eu vejo o pessoal tá no terceiro ano, acordam de manhã, vão pra aula, às vezes saem 6 da tarde da aula, vão pro cursinho, vão estudar e não conseguem viver e fazer mais nada além do que aquilo. Isso pra mim é um absurdo, isso pra mim é realmente incontestável e aqui não acontece, é o contrário, é completamente o oposto. Tem mais horas-aulas do 9º ano, 8º ano, que você é mais jovem e quanto mais velho você vai ficando, as horas elas vão diminuindo. Isso é uma curiosidade que também muita gente não sabe sobre aqui. Aqui tem as 4 estações do ano bem definidas, então você vai saber quando é primavera, outono, verão, inverno, inverno é bem ós frio, o verão é muito, muito quente, mas eu adoro isso porque você, quando enjoo do inverno já tá o verão, é incrível. Não é comum ser uma empregada full time como é no Brasil, até porque você paga a empregada por hora e não por mês. E além disso, nenhuma empregada vai dormir na sua casa, tá gente? Aqui nós temos trens, comboios que ligam todo o país. Então pra você ir de uma cidade a outra, você tem várias opções de ir. Ou pode ir de avião, ou pode ir de carro, ou pode ir de ônibus. Você realmente tem várias opções, dado que o país é bem pequeno. Enquanto no Brasil você só tem a opção de ir de avião dependendo da distância da cidade que você vai. Aqui não se faz marquinha de biquíni, se faz topless. Aqui não se compra panetone em 12 vezes. Plasmei. Larissa, você tá me dizendo que eu não vou conseguir comprar aquela brusinha de 40 reais em 4 vezes de 10,99? No caso, não faz sentido que a cidade é ué. Mas, deu pra entender. Não, você não vai conseguir porque as pessoas não compram na prestação. Isso não existe. Os cartões de crédito não vêm com essa opção. A maioria dos cartões de crédito nem são acentes nas lojas e o valor é descontado naquele mesmo mês. Então sim, você está livre das dívidas! Ah, e eles usam muito bronzeamento artificial no inverno. Ficando até laranja. Às vezes. É velho, mas vocês ficam rapidinho. Desculpa lá, Manda, porque tu faz solar e eu não vou falar a tua cara. Não é comum se fazer cirurgia plástica aqui. E é caro. A geração dos 40 anos de idade pra cima aqui de Portugal são um pouco mais conservadores do que os da mesma idade no Brasil. Fazendo com que o país seja um pouco mais conservador do que o Brasil. Ao invés da babá barra ama, que é o que se chama aqui, ir pra sua casa cuidar da sua criança, você leva a sua criança até a casa da babá. Ah, e as pessoas evitam falar com voz de bebê com as crianças e corrigem elas quando elas falam errado. Porque aqui não é bonito falar pelado. Agora vamos para as semelhanças, né? Porque nem tudo é feito de diferenças. A comida portuguesa é relativamente parecida com a comida brasileira comparadamente com outros países da Europa. Gente, aqui toca muita música brasileira. Vocês não têm noção. Os portugueses mal têm música portuguesa, eu mal escuto música portuguesa. Eu escuto muito mais música brasileira na rádio, na balada, em todo lugar, do que portuguesa em si. E africana, e regga, tomo, em inglesa. As deles, eles realmente não tocam. Então, você vai ouvir muita, muita música brasileira quando você for pra balada. Vai poder fazer o Brasil, minha filha! E se você gosta de algum novela específico aí no Brasil, no stress, porque aqui também passam as novelas brasileiras. E esse é um dos motivos pra eles entenderem tão bem o nosso sotaque. Mesmo os transportes públicos funcionando muito bem, como falei acima, eles preferem comprar carros. Aqui as pessoas não são frias. Na verdade, elas são bem acolhedoras. Mas é muito mais difícil você fazer uma grande amizade com o português do que com o brasileiro. E pode demorar um pouco mais. Aqui eles também ostentam muito carros, casas, mansões, roupas. Diferentemente de outros países da Europa que tendem a ter um estilo de vida, mas sim, os portugueses são uma exceção a esse caso. Eles também amam o futebol. E o Cristiano Ronaldo, né, que eles idolatram. Mesmo Portugal sendo muito pequeno, existem bastantes diferenças culturais entre regiões. Comida típica, sotaque, clima. É louco, gente. Até maneira de agir. É muito louco isso. Eles também amam os bichinhos de estimação como nós e cuidam muito bem deles. Por fim, mas não menos importante, portuguesa também tem bunda e é linda. E não tem celulite. Eu tô ótima. E é isso, gente. Se vocês gostam de vídeos assim, não esqueçam de dar muito like pra gente gravar mais e ter mais conteúdo assim. Não se esquece que amanhã a gente vai ter mais mil beijinhos. Eu tô amando gravar isso pra vocês. Me sigam lá no IDTV e no Instagram, que no caso é a mesma coisa, então baixe o signo. Que é a robo lá e o teófrio. Tá aqui embaixo o link pra você ir lá diretamente. Ah, e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou acabou de me conhecer porque vai ser um prazer de ter por aqui. Eu falo muito mais sobre a cultura portuguesa nos meus outros vídeos e sobre o estilo de vida. Então, espero te ver por aqui mais vezes. Beijinhos. Tchau.